Boa tarde, olha aí, Anselmo do canal, voltei para a roça com você, olha aí essa tarde aí, é em São Benedito no Ceará, olha que beleza, duas e meia da tarde, dia 25, estamos na Serra da Iberpapa, fui respirar aqui o vento frio, tive até dificuldade, olha aí que maravilha, duas horas da tarde, a umidade está bem, 100% de umidade relativa, acabou de chover, olha aí, que maravilha, olha o nosso puldo aqui, olha o puldo, mascote do canal, voltei para a roça, olha aí que maravilha, olha essa imagem, friozinho, na Serra da Iberpapa, em São Benedito no Ceará, e o canal voltei para a roça, mostrando aqui para você, você que está aí no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, você que está muito quente por aí, e olha só que beleza, é o canal voltei para a roça, curte, comenta, compartilha, e segue o canal voltei para a roça, e segue o puldo aí também, olha, hahaha. E aí